Dentro do que a gente vê de mais comum na dermatologia veterinária, a gente tem as alergias. São três tipos que são mais frequentes nos cães e nos gatos. A picada de pulga e carrapato, de ectoparasitas, os quadros alimentares e a dermatite atópica. Num dia, 90% chega com queixa de coceira. É muito comum, muito frequente. O problema que a gente tem com os pacientes alérgicos em relação ao tratamento é que são medicações que promovem efeitos colaterais. E muitas vezes, sim, medicações que são efetivas, mas demoram muito tempo para iniciar esse efeito terapêutico. Essas medicações, nesses pacientes com dermatite atópica, eles tomam, às vezes, para o resto da vida. Ter algo que funcione de forma rápida, como é o caso do opocoel, e que tenha menos efeito colateral, é muito esperado por nós. Ele vem com essa função de promover uma vida melhor, uma qualidade de vida mais adequada para esses animais. Esse proprietário, ele acha que tem uma característica um pouco diferente dos outros. Ele é uma pessoa que vai atrás de informação, que ele vê o sofrimento, a qualidade de vida ruim daquele cão. Então, eles já sabem que existe o produto e vêm até, às vezes, perguntar para a gente, né? Ah, quando chega aqui? Como que a gente consegue? Então, acho que é uma coisa bem esperada por eles também. Os Weds, ela tem sido uma empresa com grande participação na pesquisa, no desenvolvimento de novos produtos. A gente tem visto isso muito dentro da dermatologia e também no ensino. Então, eles têm material no site que a gente utiliza para as aulas. Então, isso é bacana também, porque vai na formação do médico veterinário. Então, vamos lá.